O atalho do zoom é um pouco complicado de ser executado, mas quando você se acostumar você vai ver que é fácil de ser utilizado. O zoom está aqui ao lado direito, da mesma maneira que o frame, que é o F, em que você foca o objeto, também está aqui do lado. São inúmeras ferramentas de navegação, tanto nos botões como clicando do lado de fora ou do lado de dentro do nosso canvas. Essa área retangular se chama canvas. Agora, vamos ao atalho de zoom. Para dar o atalho do zoom, você simplesmente pressiona Alt e clica no seu canvas com o botão esquerdo. Solte o Alt e você vai ver que ele trabalhará com o zoom. Vamos fazer mais uma vez. Segure Alt, pressione com o botão esquerdo ou simplesmente clique em seu canvas e solte o seu Alt. Perceba que agora a movimentação é de zoom. Mas caso você não ache confortável esse botão de zoom, você tem a opção ao lado direito. Mas eu aconselho treinar. Clicando no Alt, botão esquerdo, solta o Alt, mas você não solta o seu botão do mouse que está em seu canvas. Tchau. Tchau. Tchau.